Cariocas são bonitos, cariocas são bacanas, cariocas são sacanas, cariocas são dourados, cariocas são modelos, cariocas são espertos, cariocas são diretos, cariocas não gostam de dias umblados. Cariocas nascem bambas, cariocas nascem craques, cariocas têm sotaque, cariocas são alegres, cariocas são atentos, cariocas são tão sexys, cariocas são tão claros, cariocas não gostam de sinal pesado. Cariocas nascem bambas, cariocas não gostam de sinal pesado. Cariocas nascem bambas, cariocas não gostam de sinal pesado. Cariocas nascem bambas, cariocas não gostam de sinal pesado. Cariocas nascem bambas, cariocas não gostam de sinal pesado. Obrigado.